Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje 12 de novembro, domingo da 32º Domingo do Tempo Comum. Dia de reunirmos a nossa família em volta do altar para celebrarmos esse domingo, este dia que o Senhor fez para cada um de nós. E nada melhor do que começarmos bem o nosso dia já meditando a Palavra de Deus, já fazendo a lex divina, essa leitura orante, meditando as leituras que a igreja nos oferece, preparando o nosso coração para a Eucaristia. É o dia de também reunir a nossa família em casa e trabalharmos, meditarmos a Palavra de Deus. E eu quero lembrar que estamos já chegando ao finalzinho do nosso ano, estamos aí já quase que no mês de novembro, o tempo tem passado bem rápido e somos convidados a já preparar o nosso coração, mas também os nossos presentes de Natal. E aí a comunidade quer vos oferecer, como presente de evangelização, o Compendio Alex Divina. Então você pode adquirir já o Compendio 2024, cujo tema é a Sinfonia da Oração, recebida aí no coração do nosso fundador, com palavras a cada mês que será meditada, mas também com as leituras da liturgia da igreja. Então no Natal é um tempo de presentear, nada melhor que dar um bom presente de evangelização, um presente de oração, um presente que é a Palavra de Deus. Então você pode adquirir na nossa loja online, através do nosso site, mas também das nossas casas de vida e de aliança mais próximas de você. Então aproveita esse ano já, enquanto é cedo, para já separar o seu presente e presentear aquelas pessoas com quem nós amamos e nós queremos ser evangelizadores. A primeira leitura de hoje é retirada do livro da Sabedoria. A sabedoria é radiante, não fenece facilmente, é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesmo se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta. Meditá-la é a perfeição da inteligência. Quem vigia por ela logo se isenta de preocupações. Ela mesma busca em toda parte os que merece. Benigna, abordada pelos caminhos e a cada pensamento os precede. Então a leitura de hoje vai falar da importância da sabedoria. A sabedoria, diz a leitura de hoje, ela é radiante, facilmente é contemplada por aqueles que a amam. Então pensamos em essa sabedoria que é o dom da sabedoria, de contemplarmos a sabedoria que nos dá o discernimento, a sabedoria que nos guia. A sabedoria também pode ser vista aqui como um exemplo da Virgem Maria. A Virgem Maria é radiante, facilmente contemplada por aqueles que o amam e se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que desejam. Então a gente pode usar a sabedoria com várias formas. A sabedoria é o próprio Cristo, a sabedoria é a Virgem Maria, a sabedoria é essa escuta do Espírito Santo. Então hoje peçamos no Senhor a graça de meditar, meditar a sabedoria e de pedir que ela de fato se faça presente no meio de nós, na nossa alma e no nosso coração. O Salmo de hoje é o Salmo 62. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te procuro. Minha alma tem sede de Ti. Minha carne Te deseja com ardor, como terra seca, esgotada sem água. Sim, eu Te contemplava no santuário, vendo Teu poder e Tua glória, valendo Teu amor mais que a vida. Meus lábios Te glorificarão. Assim vou Te bendizer em toda a minha vida. Em Teu nome levantar as minhas mãos. Eu me saciarei como de óleo e gordura, e com alegria nos lábios minha boca Te louvará. Quando Te recordo no meu leito, passo vigílias meditando em Ti, pois fostes um socorro para mim, e à sombra de Tuas asas eu grito de alegria. Então, o salmista de hoje vai dizer, Ó Deus, Tu és o meu Deus, em Ti procuro. Então, essa alma sedenta pelo Senhor, diz o salmista, né? Sedenta como essa terra seca que deseja a água do Espírito Santo. É a nossa alma. A nossa alma é sedenta pelo Senhor, a nossa alma deseja a Sua presença. Então, que neste dia a presença do próprio Cristo venha se fazer no meio de nós e preencher tudo que é secura, que é abismo dentro de cada um de nós. E aí o salmista nos convida a contemplar o Senhor no Seu templo, no Seu santuário. Como eu falei, domingo é um dia propício para contemplarmos o Senhor através da liturgia, né? O dia que somos convidados na Santa Missa a nos debruçarmos sobre o Senhor, mas também sobre a Sua Palavra. A segunda leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficar destristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isto, vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A segunda leitura de hoje vai justamente, São Paulo se referir àqueles que não têm esperança, àqueles que deixam morrer a sua alma, porque não acreditam nessa ressurreição do Senhor. E aí, o segundo versículo da leitura de hoje vai dizer, Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus é de levá-los em sua companhia. Então, a leitura nos convida a esse acolhimento, a essa certeza, a essa aceitação de que o Senhor, de fato, nos ressuscita e da presença de Deus no meio de nós, que nos faz cada vez mais reconhecer e acreditar nessa promessa dessa vida eterna, nesse lugar ao qual cada um de nós é chamado um dia a estar junto do Senhor. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Mateus. Diz-se Jesus a seus discípulos esta parábola, O reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito, O noivo vem aí, saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam, De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias e fechou-se a porta. Finalmente, chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem um dia nem a hora. O evangelho de hoje é uma grande reflexão, não só de chamada de atenção, mas de entendermos a importância de sermos verdadeiramente homens e mulheres prudentes, preparados para a vida do Senhor. Aqui ele vai dar o exemplo dessas dez virgens, as prudentes que tinham as lâmpadas acesas e que tinham o azeite para continuar, que tinham ali com certeza esse azeite que simboliza essa palavra de Deus, esse Espírito Santo, mas tinha as imprudentes que não guardaram, que deixaram que as suas lâmpadas apagassem e que não estavam prontas e que saíram, se dispersaram e ao voltarem o noivo já tinha passado. Então, que neste domingo o Senhor nos dê a graça de sermos verdadeiras mulheres e homens vigilantes preparadas e que saibamos de fato guardar esse óleo, esse azeite da palavra de Deus, esse azeite da sua presença do Espírito Santo no meio de nós, para que quando o Senhor passar estejamos todos, cada um de nós prontos e prontas a seguir o Senhor, que sejamos verdadeiras homens e mulheres prudentes que vigiam diante das dificuldades, diante das tentações do demônio. Então, esse evangelho de hoje nos convida a sermos como essas virgens, não as insensatas, mas ao contrário, as prudentes e vigilantes que esperam a chegada do Senhor. Tenhamos um bom domingo neste dia com nosso coração vigilante e atento à sua vinda e que Deus os abençoe. Amém. Amém.